Na direita, lançado, na área por o gol, gol do Galo, Vargas, contra-ataque do Atlético Mineiro, Keno na direita, achando o Vargas, revemos, Keno, Vargas lançado, posição legal, chute direto pro gol, aí Santos que havia pego um pênalti pra mim falhou, hein? Ele bem tenta, vai com a mão mole, a mão esquerda, 43 minutos e meio, primeiro tempo, Vargas, 1 a 0 o Atlético Mineiro, Felipe Lobo. Keno dominou, abriu pro Vargas, vai bater pro gol, Caixa! Gol do Galo! Nós somos Vargas, Vargas, Vargas! Caminho, jogo número 10, vai pro fundo do barbante, é gol do Galo na baixada, aos 40. Tá em 3, vai entrar pra primeira, depois que o Keno perdeu o gol, o Galo continua em cima. Tá bom, jogou pro Galo, ele dizia, o Keno clareou na direita, pro Vargas, aí é com quem conhece, aí é pro 10. Chama o 10, que o 10 resolve, Vargas deu uma purretada na diagonal, ela estupou as hernias do furacão. Vargas é pro Galo, aos 43 minutos da etapa inicial, Vargas do fundo do barbante, o Galo, olha lá na frente, na baixada, rezende. Eu torço pro Cruzeiro, tô torcendo pro Atlético também aqui, falou lá. Neste momento, acontece o gol do Galo Mineiro, Eduardo Vargas entrando pela direita e chutando forte. Fazendo um belo gol, Juninho com 43, 1 a 0, Galo. No correu, ligou o tubo, rolou a bola pelo Eduardo Vargas, vai fuzilar, fuzilou, barbante! Parbante neles, Galo! Gol! Gol! Do Galo! Eduardo Vargas! Vargas, aberto à direita da grande área Uma fuzilada com o pé direito Fazendo um golaço para abrir o placar aqui Na Arena da Baixada em Curitiba O Galo vai voltando para mais próximo na vice-liderança Subindo mais pontinhos na tabela de classificação Boa jogada do Keno O cara do jogo serviu Vargas Ele chegou à direita e bateu Bateu contra o goleiro Santos Que dessa vez nada pode fazer para evitar Pegou o pênalti naquela hora Mas foi castigado nessa Toma furacão, toma Santos A 44 minutos do primeiro tempo O Galo abre o placar em Curitiba Galo forte, vingador Uma vez até morrer Keno, serviu Vargas Que fuzilou para o fundo do barbante Boa Vargas Um para o Galo Zero para o Atlético Paranaense Aqui na Arena da Baixada O Fernando Martins e Miguel Que inteligência mais uma vez do Keno Mandou, armou pela meia-direita Recolheu Invadiu o Armas Bateu cruzado Bateu um golaço É rede Gol Galo E um lindo gol de Vargas Agora vem para o meio O Keno faz a jogada arma E da meia-lua Solta para a direita Entrando na área Mas entrando Batendo cruzado E livre Totalmente livre De marcação Vargas Mete no canto esquerdo Fez um coador Fez realmente balançar o véu Estufa Fazendo o Atlético Na marca de 44 Apagar das luzes Da primeira etapa 44 de bola rolando Sai na frente o Galo Vargas Camisa 10 Escreve no placar da Arena Atleta e gol Zero Galo O Vargas fez um lindo gol E nessa O goleirão Santos Bem que tentou Mas já não viu mais nada Você viu tudo aí, Monique Eita O Keno avança A bola para o Vargas Pode ser agora Vargas bateu Latente Gol 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 Latente Gol De Eduardo Belo nome Vargas 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 lá dentro Da rede Vargas lá dentro Da rede Vargas lá dentro Eduardo Vargas Contra-ataque Do protagonista Do Galo Em campo Quequeno Assistência Para Vargas Ele é grande Ele joga muito Ele tem qualidade Uma pedrada Lá dentro Vargas Um para o Galo Zero para o Furacão Bola no Barbante De Santos Em Curitiba 1x0 É agora ou nunca No costado da zaga Chegou Pode até bater Bateu E o gol do Galo Cantado Gol do Galo Gol Do Galo Vargas 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 O chileno Matador Contra golpe Fulminante Do time do Galo Houve uma falta Em cima do jogador Do Atlético Que o árbitro não deu Ele vai ter que chamar O VAR E verificar Na sequência Quatro jogadores Do Galo Contra dois jogadores Do Atlético Bola aberta Na direita Para Vargas Bateu na diagonal Sem chances Para Santos A 43 Tiro 0 No placar 1 para o Galo 0 para o Atlético Mas houve a falta No começo do jogo No começo da jogada Dudu Bocando com o time do Galo Virou na direita Para o Vargas E agora é para dar O gol Chama o canhão É do Galo Eduardo Vargas Aos 43 minutos Da etapa primeira Ele soltou Um canudo Já dentro da grande área Para fuzilar A meta do goleiro Santos Bola na rede Bola na rede Bola na rede Tome 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 Bola Furacão Se eu vou imitar O Vargas Eu não sei Com um petardo desse Com uma potência Do pé chileno Não imito nunca Aberta contagem Curitiba 1 para o Atlético O Mineiro 0 para o Atlético O Paranaense Marcos Fernandes A bola é para o Vargas Ele invadiu o grande área Pelo lado direito Bateu para o gol Comemora a torcedor Tem gol na cidade Tem gol na cidade Atlético Mineiro Com um gol na rede Aqui na cidade A rádio cidade É só alegria O seu time em primeiro lugar Do Atlético Mineiro Do Atlético Mineiro Do Atlético Mineiro Contra-ataque rápido Contra-ataque veloz Contra-ataque mortal Tal que não recebeu Foi levando Foi carregando Do lado direito Tinha aberto ele Vargas Camisa número 10 Dominou Invadiu a grande área E digno de um camisa 10 Finalizou no ângulo esquerdo Do goleirão Santos Que nada pode fazer Na marca de 44 minutos Do primeiro tempo Abre o marcador Na arena Equipe Mineira Um para o Atlético Mineiro Gol de Vargas Zero zerinho Para o furacão Júlio César Voutes E dispara para o ataque O Atlético descer Que serve agora Vargas entra na grande área Só faz a batida É que o Atlético Mineiro Nós somos O Atlético Mineiro Jogamos O Atlético Mineiro E vemos Gol do Galo Forte Vingador Galo Forte Vingador Deseja Mas Atlético Chora Santos É Vaga Chegou a sua hora Contra tudo E contra todos Eles tem o VAR Nós temos o Vargas Contra tudo E contra todos Eles tem o VAR Nós temos o Vargas Vargas Balança 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 As cortinas brancas Da Casa dos Santos Uma bomba Uma traulitada Vargas Contra tudo E contra todos Nós temos o Vargas Eles tem o VAR Contra tudo E contra todos Eles tem o VAR Nós temos o Vargas Aí sim Botelho Carregou Tocou na ponta direita Chegou com perigo Galo Remate pro gol Manda a bola Pro gol Do Galo Não tinha mínima chance Lá pro Santos A batida pro gol Uma pancada na bola Que veio do lado direito Do gramado Contra-ataque armado Quando o Cássio Ele tentou um domínio Aqui na frente Foi tirada a bola dele Já partiu em velocidade Atlético Mineiro E aí acaba acontecendo o gol Da equipe do Galo Do contra-ataque Do lançamento Saiu lá do lado direito Vamos confirmar ali Apareceu o Vargas Descendo por ali Pra batida pro gol Na marca de 44 minutos A equipe do Galo Sai na frente Um pro Atlético Mineiro Zero pro Atlético Remite-se